Aqui na galeria Clécio Penedo, no Palácio Barão de Guapi, está rolando a exposição Novos, e esses são os novos artistas. Oi, meu nome é Vitória, eu tenho 20 anos, eu sou artista plástico, tatuadora, a minha tela, a técnica que eu uso é acrílica sobre tela, e nele eu quero transmitir sensações que a natureza traz para nós mesmos. Essa exposição fica aberta até dia 24 de fevereiro e estamos esperando a sua visita. Tchau, tchau.